Seja bem-vindo a esse canal, hoje eu vou te apresentar três erros muito comuns nos profissionais que estão começando, os principiantes, já que nós vivemos aqui numa cultura no Brasil de pressa, de resultado, e hoje a quantidade de cursos online, a quantidade de promessas mágicas fazem um terapeuta muitas vezes se perder. Meu nome é Raquel Terra, eu trabalho há 30 anos com a medicina chinesa. Aqui, como diretora e fundadora do Centro de Medicina Chinesa, há 23 anos. E vou te apresentar hoje três erros que eu não acho, que eu não penso porque caiu do céu aqui na minha cabeça, não é isso. Eu acompanhei durante duas décadas, dando aulas presenciais, hoje orientando programas online. Acompanhei de perto aqui em ambulatórios durante 23 anos milhares de pacientes e eu recebo profissionais de medicina chinesa já formados. E quando eles começam a trabalhar, esses bem no princípio, eles têm erros que comprometem muitas vezes toda a carreira. Muitas vezes o profissional desiste. O que é muito triste, porque ele tem um grande tesouro nas mãos, que é a medicina chinesa, mas ele usa como uma bijuteria. Você tem muito mais que um diamante, porque é algo que trata e muda a vida dos pacientes. Só que com esses erros, não dá para seguir. Então vamos resolvê-los agora? Já começa aí, dando like, fique até o final desse vídeo, comente, porque se você não comenta, eu não sei a utilidade dele, se foi importante para a sua prática, se você conhecia esses erros, porque sabe quem está aqui nesse canal também? Os pacientes procurando por você. Os pacientes buscando um terapeuta. Eu falo principalmente para profissionais, mas o paciente ouve, se identifica e ele fala, Raquel, eu preciso de um terapeuta. Então que você não cometa e que a gente possa crescer junto, tá bom? Vamos lá. Primeiro erro é começar com a técnica. Ele tem um valor especial da técnica. Ele acha que a técnica vai fazer ele ter sucesso profissional, ser bem remunerado, ter tranquilidade. Só que a técnica, vamos lá, acupuntura, auriculomedicina, fitoterapia, ela se torna fraca e muitas vezes o paciente vai e não volta. Por quê? Porque eu uso uma técnica sem saber o que é mais importante, que é o que? Vamos lá. Os fundamentos básicos da medicina chinesa. Eu vou te dar um exemplo bem simples, tá bom? Uma paciente que chegou aqui nessa sala que está aqui na minha frente, no ambulatório. Ela chegou para tratar insônia com ansiedade extrema, tá? Só que ela tinha vindo do primeiro tratamento dela, que foi com acupuntura. O que ela fez? E ela é acupunturista também, muito interessante esse caso. Essa acupunturista, ela falou, eu tenho uma insônia severa e estavam utilizando pontos para acalmar a mente dela. Vou te dar um exemplo, ó, C7, B15, Wintang, são pontos para sedar e acalmar. Ela chegou com insônia e falou, ó, tô tratando com acupunturista e não melhoro, e tô cada dia mais ansiosa. O que que eu fechei? Olhei os fundamentos dela, numa consulta tem dois meses aqui no ambulatório, e vi que essa paciente tinha bolo na garganta, pigarro, nódulo na tireoide, boca amarga. A insônia dela vinha com pesadelos, com surtos, extremamente raivosa, com mágoa, cheia de ressentimento, boca amarga. Aí começou a se abrir e, na verdade, toda alteração do sono vinha por caso do fígado. Uma estagnação da função do fígado. Então, o tratamento estava errado. Por quê? O terapeuta achou que a técnica fosse resolver. Atenção, a técnica só pode ser vista depois dos fundamentos. Vamos agora para o segundo erro muito importante, protocolo fixo. Eu vou para uma outra paciente que veio tratar cefaleia, dor de cabeça. O que que aconteceu? Useu protocolo fixo. Ela falou, Raquel, eu estava sendo tratada em Rio das Ostras, uma cidade próxima ao Rio, e ela viaja duas horas e meia aqui, toda semana, para se tratar com a gente agora. Porque lá no tratamento que ela recebia, ela estava usando o protocolo fixo. De quê? Vou apresentar para você outra técnica agora. Auriculoterapia. Ela falou, minha dor acalmava com essa técnica. Só que ela voltava. Vamos para a auriculoterapia? Você pode colocar, ó, linha da cefaleia, cheimem, ocipital. Você pode usar o subcórtex e você vai sedar a dor de cabeça. É um protocolo. Só que isso não vai funcionar no quadro dessa paciente, chamada Clara. Tomava oito analgésicos. Por quê? Olha aqui, ó. Língua obesa, com edema, engordando, protusão, plenitude abdominal. Então, o que que ela tinha? Umidade por deficiência do baço. O que que nós fizemos com ela? Tonificar o aparelho digestivo. Ela não comia. Entrou um tratamento com ela. Foi mocha. Foi no baço 9. Mudamos toda a alimentação com a dietética chinesa. Usamos o ponto B20 com baço 3, que é o assentimento do baço com fonte. Drenamos e toda a dor de cabeça dela foi eliminada. Quanto, Raquel? 100%. Em quanto tempo? Um mês e meio. Por quê? Por causa da síndrome. Então, o protocolo fixo pra tratar a dor de cabeça não vai resolver, porque tem uma causa. E a causa dela foi desarmonia do baço com o acúmulo de umidade, tá bom? Terceiro erro, que pra mim, sinceramente, é o mais grave de todos. Eu vou falar algo pra você agora, que é difícil. Vou ver se não engasgo aqui e vou conseguir até o final. Ontem eu recebi de uma aluna uma anamnese de uma criança. Olha o problema desse erro aqui, ó. Não definir a causa. Se você é profissional de medicina chinesa, eu vou falar agora sobre uma criança de 12 anos. E vou fazer aqui algo que vai ser feito com humildade. Porque eu, Raquel, há 30 anos atrás, quando eu comecei, era impossível tratar essa criança. Eu ia ter medo. Eu ia ter vergonha. Porque é uma criança com anemia falciforme. Um caso grave de dor no corpo inteiro. Um menino hiperativo, apático, com energia baixa, dorme mal, é irritado, tem muita dor. Eu quero saber quem usa protocolo fixo. Comente aqui abaixo pra mim. Como é que você vai tratar uma anemia falciforme com dor no corpo inteiro com a medicina chinesa? Cadê? Qual é o ponto que você vai usar se dói da cabeça aos pés? Como é que você vai acalmar se ele tá fraco? Como é que você vai fortalecer se ele tá hiperativo? Olha a incongruência. Olha a incoerência dos atendimentos protocolados, fixos, que amputam a filosofia. Isso é uma vergonha. Isso é uma grande mentira. E como é que a gente acaba com as mentiras? Com a verdade. Porque toda mentira é uma ausência da verdade. E qual é a verdade? A verdade é que é impossível trabalhar com a medicina chinesa sem definir a causa. Por que que muita gente trabalha? Por que que eu, Raquel, já trabalhei? Porque você alivia sintoma. E alivia numa pessoa desesperada, ela volta. Mas eu não quero mais que você alivie sintomas. Escreve pra mim aí. Eu vou resolver, correlacionar os sintomas e tratar sim, solucionando muitas enfermidades. Algumas nós não conseguimos, não é mágica. Aqui nós indicamos câncer avançado, protusão discal com ausência de movimento de perna, com falta de resposta motora, é cirúrgico. Nódulos muito grandes, aneurismo. A gente não vai tratar essa confusão toda de alteração grave da matéria. Agora, pânico, anemia falciforme, diarreia, isso tem tratamento. Vamos fechar então comigo agora? Esse terceiro erro? Olha o método que você, se você tá aqui nesse canal, você sabe que tem que seguir. Nós palpamos, que nesse caso, eu vou botar o nome da paciente aqui, de Vila Velha, o nome da terapeuta, que é a Sheila, é paciente dela. Esse paciente tem o pulso, 72 batimentos, a língua, obesa e pálida, a dor no corpo inteiro. Então nós fizemos o quê? A terapeuta de ouro, fechou a causa. E a causa da anemia veio do rim, da deficiência de yang do rim. Então o que eu tenho que tratar? O rim gera hiperatividade do coração, porque o rim está circulando lento. E como é uma deficiência em criança, nós chamamos de deficiência de essência. Então como é que eu vou tratar a dor? Tonificando o rim. Moxa no BC4, moxa no VG4, moxa no B23. Tonificar a essência, passar a moxa pra casa, esse menino vai aquecer abaixo do umbigo todos os dias. Vou introduzir aí camarão, sopa de feijão, algas, gerginim preto, torrado, as raízes pra nutrirem o sangue, mandioca, batata doce, batata baroa, beterraba e cenoura só cozida. Vou retirar todos os alimentos que são crues, cebola, tomate, beterraba crua, cenoura crua. Por quê? Porque eu tenho que aquecer a essência. E depois tratar a anemia falsoforme. A dor só vai melhorar se fortalecer o rim. Como começou agora, eu prometo trazer pra você, daqui a um mês, pelo menos quatro semanas de tratamento, o resultado, o que foi feito, e vou te apresentar aí a conduta de uma grande terapeuta de ouro, que tá aqui pra você também a imagem dela. É a Sheila, que trabalha com integridade e verdade, e acima de tudo, muita dedicação. Tá bom? Você comece algum desses três erros? Deixa aqui abaixo pra mim. Se você tá começando, não se precipite, não tenha pressa, porque eu já comecei. E se você começar certo, você vai poupar o que mais vale na sua vida, que não é o seu dinheiro. É o seu tempo. E o risco que você pode gerar no seu paciente, ele vai acabar. Siga a ordem, siga método, conheça os fundamentos, entre na cultura, se apaixone por toda a fisiologia, os órgãos, o taoísmo, como é que se forma a produção mental, o sangue, tudo isso vai te dar condição de olhar pra esse menino e apresentar um novo caminho pra ele. Um caminho baseado, um conhecimento. Na verdade, porque tem solução, mas sem método, a resposta é, ele vai embora, sem resultado. Tá bom? Aguardo o seu comentário. Juntos somos sempre três vezes, dez vezes, muito mais fortes. E tem muitos pacientes esperando por nós. Até o próximo vídeo. Aguardo o seu comentário. Acompanhe comigo, live, toda quarta-feira, sete da manhã. E toda semana, três vezes por semana, vídeo novo. Segunda, quarta e sexta-feira.